Em uma noite de gala com convidados ilustres como o craque Hulk, a Federação Paraibana de Futebol realizou nesta segunda-feira, em João Pessoa, o sorteio dos grupos do Campeonato Paraibano 2019 e apresentou a logomarca e o troféu da competição. O evento contou com as presenças de dirigentes da federação, de clubes, cartolas, imprensa esportiva, jogadores, entre outros convidados. Ficou a cargo de Hulk, embaixador do Campeonato Paraibano 2019, a apresentação da taça e o sorteio dos grupos. Antes do sorteio, a presidente da FPF, Michele Ramalho, fez um discurso prometendo compromisso para recuperar a credibilidade da federação e investimentos para o futebol de base, amador e profissional. Para essa missão, ela espera contar com o apoio de todos os clubes, dos torcedores e da imprensa. Fortalecer, primeiramente, os times de base, depois os times da segunda divisão e os da primeira divisão. Que coisa doce, para o ano de 2020, possamos ter aqui o Série B, o Botafogo na Série B, o 13 na Série B, Campinense na Série C e demais doce na Série D. Então, assim, meu objetivo realmente é fortalecer o futebol, não apenas os meus, mas principalmente também os pequenos. Tanto que estamos aqui com não profissionais, profissionais, ligas e amadores, porque meu intuito é que não existe distinção. Na verdade, o futebol é um todo e eu preciso de todos vocês e que possamos juntos realmente fortalecer e cuidar o futebol. O vereador Neguindo Mondrian, um dos representantes do Atlético de Cajazeiras na cerimônia, disse estar confiante na organização e na moralização do campeonato. E anunciou que o elenco do Trovão Azul do Sertão já se apresenta nesta semana em Cajazeiras. O elenco do Atlético chega agora quarta-feira na cidade de Cajazeiras, já se apresenta na quarta-feira na CDL. Acredito que esteja em torno de 20 atletas, a gente vai pegar mais sete da região, para dar oportunidade também àqueles garotos da região. Mas a torcida do Atlético pode esperar um time bastante forte. A gente está montando um time aí, só para você ter ideia, temos o jogador Leandro Ferreira, que jogou a Libertadores agora em 2017. Então, a gente buscou jogadores, o Massinho, que foi do Botafogo, Campinense, Meia. Então, o Atlético reforçou bastante e eu espero que a gente possa aí chegar lá em cima na tabela, nas finais. Para Aldeone Abrantes, presidente do Sousa, a cerimônia de sorteio dos grupos já é um sinal de que a nova gestão da Federação Paraibana de Futebol está valorizando o campeonato. Eu acredito que nós temos que todos terem essa consciência, todos terem essa consciência de que nós precisamos valorizar o nosso produto. A Federação já está dando sinais aqui de que algo avançou, algo avançou. Nós nunca tivemos um lançamento da maneira que nós estamos vendo. Outros eu já participei de alguns. Só quem pode revigorar o futebol da Paraíba somos nós, mais ninguém. Com as presenças do craque Hulk e de representantes da CBF no palco, a FPS sorteou os grupos do Campeonato Paraibano 2019. Chamado de grupo da morte, o grupo A ficou com Souza, Nacional de Patos, Serrano, 13 e Botafogo. Já o grupo B tem Atlético de Cajazeiras, Esporte de Patos, Perilima, Campinense e CSP. De acordo com o regulamento do Paraibano 2019, já previamente definido, os cinco times de um grupo vão enfrentar na primeira fase apenas os cinco do outro, em jogos de ida e volta, totalizando dez rodadas. Ao fim dessa primeira parte da competição, o último colocado de cada chave estará rebaixado e os dois primeiros avançarão para as semifinais. Nesse primeiro mata-mata, o cruzamento será dentro do mesmo grupo.